Bum! Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resenhar pra vocês em vídeo um lencinho demaquilante que eu uso e amo, gente amo, amo, amo eu acho super prático, tanto pra quando a gente tá maquiando, durante a maquiagem mesmo, as vezes a gente faz o olho primeiro e daí cai sujeirinho aqui embaixo pra limpar, tanto naquele dia de preguicinha, que você não tá afim de passar N produto no rosto esse lencinho demaquilante é top tem muita gente que usa lenço demaquilante lenço umedecido de neném mesmo, aqueles tradicionais e tal, gente eu não me indico porque o pH de lenço umedecido é pra bunda de neném, cara, então assim o pH do rosto é diferente do pH do né, mas abafa o que eu quero dizer, gente, é que ele tira super porque ele tem bastante química pra retirar tudo quanto é bactéria então imagina, mas assim se você tá dando certo pra você, continua usando pra que mexer no time que tá ganhando então é isso mais um vídeo de hoje eu vou desenhar pra vocês esse lencinho demaquilante aqui, ó da Lady Free ele é muito baratinho quase 3,90 vem 20 lenços umedecidos demaquilantes e ele retira super bem ele só não consegue retirar 100% máscara de cílios, até porque eu reboco muito, mas ele tira muito bem delineador à prova d'água lápis à prova d'água batom daquele seco ser bem mate é ótimo, gente pelo preço eu pago 3,90 como eu disse então eu acho que vale a pena eu vou mostrar pra vocês como é ó, já tirei um batom aqui vou usar o mesmo tá? porque uma folhinha você consegue remover praticamente toda a maquiagem do rosto tá bom? então eu vou começar tirando aqui ó já saiu por inteiro o batom tão vendo? muito legal, gente muito massa eu já tinha experimentado algumas outras marcas mas não tinha dado certo, sabe? ó então esse aqui pelo preço achei custo-benefício muito legal e ele é super fácil de encontrar você encontra em perfumaria você encontra em casas de cosméticos de ó tô deixando o olho por último mas olha só, gente e é rápido, tão vendo? não tem muita não precisa pôr força e tudo ele vem bem molhadinho e dura, sabe? esse pacotinho que eu mostrei pra vocês eu tô com ele já faz bastante tempo tipo, olha agora eu tô tirando aqui a sobrancelha na sobrancelha hoje eu passei um lápis à prova d'água e depois a sombra por cima olha só a diferença de uma sobrancelha pra outra e eu fico vermelha, tá, gente? mas não é porque eu tô fazendo força é... eu fico mesmo eu fico vermelhinha eu não dispenso mesmo fazendo tudo isso, gente eu sou chata eu sou velha crica, sabe? eu não consigo tirar maquiagem só com isso e ir dormir eu queria ser assim, sabe? que nem hoje tá um frio do capiroto aqui em Londrina tá, acho que 8 graus 6 graus tá muito frio hoje e eu queria, tipo assim ter coragem de passar só isso na minha cara porque eu já tomei banho hoje de manhã lavei o cabelo, etc e eu queria ter coragem tipo, só de tirar a minha maquiagem só com isso aqui, sabe? e ir dormir mas eu sou muito chata eu preciso tomar banho pra passar todos os produtos que eu tenho que passar na cara tipo, e no corpo e etc tipo, mesmo antes de dormir, sabe? eu sou muito chata eu não consigo coitado do meu marido eu faço ele fazer isso também tipo não derra na minha cama antes de tomar banho né? você já tá lá e eu sou muito assim às vezes eu tomo banho pra sair tipo, pra ir juntar com ele 7 horas da noite, sabe? aí eu chego em casa 10 mesmo assim eu faço ele tomar banho de novo porque eu saio de casa o olho ele é bem chatinho de tirar mas olha ele vai saindo tá vendo? é legal tipo, você esfregar de levinho assim os cílios de olho fechado ó ó movimento de zigue-zague porque como eu faço assim pra passar como que eu quero que eu passe uma vez só um negócio e saia nem com sabonete é assim quanto mais com um lencinho demaquilante né? fala sério gente, a gente tem que ter noção das coisas é um lencinho demaquilante não é milagre né? por favor mas eu acho ele super prático olha só como ele já saiu super bem eu vou pra academia tipo, eu me maquiei tava toda maquiada e eu não gosto de ir pra academia de make então eu venho pego um lencinho desse aí passo na cara rapidinho sabe? olha como é rápido gente em menos de 5 minutos eu tirei toda a maquiagem do meu rosto ficou só um residuzinho residuzinho aqui eu não tô vendo gente então eu preciso de um espelho eu tava com sombra preta eu tava de rímel delineador e saiu gente tão vendo? minha cara do jeito que eu vim pro mundo ficou vermelhinha ó tão vendo? se eu usar mais uma folhinha mais um lencinho eu sei que sai o resto e esse aqui ficou o lencinho ó todo zoado como dá resultado como é bom gente pagar 3,90 num negocinho assim eu acho que é prático sabe? eu acho que vale super a pena e ele é sequinho sabe? então ó você não fica grudenta é bem gostoso o cheirinho dele também é ótimo é um cheirinho bem suave assim não fica nada muito tipo parece que você passou alguma coisa sabe? e ó saiu super bem como vocês podem ver já tô com essa cara de bruxa já tô pronta pra sutar vocês e pra fazer o filme de terror o próximo que vai lançar gente é isso espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de acompanhar o vídeo clicando aqui no gostei pra me ajudar na divulgação se inscrever no canal e se você é novo aqui vem nas redes sociais os links estão todos aqui embaixo no bloco de informações no Snapchat no Instagram no Facebook no meu blog dá uma façadinha lá no blog pra conferir também as façadinhas tá bom? então é isso um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau